Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Hoje é um vídeo rapidinho, só para eu mostrar para vocês que eu andei pesquisando e eu vou ter que remanejar minhas orquídeas, porque o sol aqui voltou com tudo e olha o que aconteceu, queimou aqui apesar de estar tudo coberto, tá gente? Eu na hora do sol eu cubro tudo, quebrou, quebrou, queimou aqui também e queimou aqui, ó, e queimou a minha vanda também, ó, queimou aqui e ó, começou a queimar aqui também então, gente, não batia sol nenhum e de repente o sol veio com tudo, começou a ressecar também, ó então eu tirei o fim de semana para dar uma pesquisada, ó, essa aqui estava ali em cima, eu já baixei então, e dei uma pesquisada e descobri que as bifolhadas, olha, tá tudo aqui em cima, gostam de mais luminosidade menos luminosidade e mais umidade, e as unifolhadas gostam mais de claridade, então eu vou remanejar tudo não hoje, porque segundo é meu dia de faxina aqui em casa, eu não vou ter tempo mas eu hoje acordei com esse tudo, vim aqui dar uma olhadinha para ver, vou remanejar, o que que eu vou fazer? olha, como são, uma, duas, três e quatro prateleiras, até a de baixo está vazia então eu vou remanejar tudo depois e venho mostrar para vocês o que que eu vou fazer mas a prioridade hoje, antes de eu começar a minha faxina agora, eu vou tirar essas duas daqui, ó a Bruno Bruno e a... peraí, deixa eu ver um nome aqui que eu esqueci agora, gente a Durigan Afrodite, vou tirar elas dali, passar para cá e depois eu vejo o que eu vou fazer a Wanda, gente, eu... na Wanda eu botei o sombrite dobrado e queimou assim mesmo é mole? deixa só mostrar para vocês como ficou a plantinha que eu ganhei ontem eu coloquei no mesmo vaso, como eu tinha falado, né, e só acrescentei carvão então por enquanto ela vai ficar aqui, mas depois eu vou botar ela num vasinho do tamanho dessas daqui, ó tá vendo? aí eu vou botar ela num vaso maior, mas por enquanto ela vai ficar aí, ó ah, eu passei própolis, tá, gente, na planta e botei o carvãozinho então é isso, gente, só para contar para vocês que eu resolvi fazer algumas mudanças porque eu vou falar para vocês, não tinha sol mas agora o que não tinha veio em dobro tá demais, tá queimando as orquídeas e isso não pode acontecer então é isso, gente, fiquem todos com Deus, bom dia a todos e depois eu venho mostrar para vocês o que que eu fiz aqui com Deus, até uma próxima